Olá! Tá afim de aprender a fazer três versões de canapés low carb, deliciosas? Eu vou te ensinar três versões, uma apenas com abóbora, que eu vou fatiar a abóbora aqui, ó, nesse bandolim, nesse ralador baratinho, com casca, com tudo, pra gente fazer um canapé vegano. E o recheio eu vou utilizar guacamole. Eu fiz uma guacamole bem simplesinha, com poucos ingredientes, mas você pode fazer no seu formato aí e também pode criar o seu recheio. Se você desejar mais receitas de maionesas e pastinhas caseiras pra usar com esses canapés que eu vou te ensinar, eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo o link pra esses vídeos. Também vou te ensinar um canapé super simples pra você usar com a guacamole ou com outras pastinhas, a base de queijo parmesão. E depois eu vou fazer uma terceira versão com abóbora e parmesão. Se você não pode com leite e derivados, você pode usar os vegetais pra fazer esses canapés. Você pode utilizar pepino, você pode usar folhas de repolho, folhas de couve, pode utilizar a cenoura fatiada, tudo como base para os seus canapés e os seus recheios. Tem pra todos os gostos. Se você quiser mais receitas de crackers pra usar com a guacamole ou com as pastinhas saudáveis que tem aqui no canal, eu também vou deixar outra playlist apenas com crackers feitos de semente, sem glúten, low carb, pra você usar nas suas festinhas, nos seus encontros, mantendo os finais de semana ainda mais saudáveis. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no meu canal, tá perdendo tempo, se inscreva. E se gostar desse vídeo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook. E se fizer essa delícia, não deixa de me marcar lá no Instagram, arroba Amélia Drummond Nutricionista. Eu adoro saber que vocês estão fazendo as receitas aqui do canal e sendo mais saudáveis. E aí, vamos pro vídeo? Aprender essas três versões de canapés deliciosos e bem mais saudáveis? Rodô! E aí, vamos pro vídeo. 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 E aí, vamos pro vídeo.